Olá, eu sou o Bruno Rodrigues, representante da Juventude Verde aqui no Estado do Maranhão. Hoje eu vi aqui na Secretaria de Saúde do Governo do Maranhão protocolar um ofício requerido e exigido informações sobre o que tem sido feito com o dinheiro que o Governo Federal enviou para o Governo do Estado. Os mais de 300 milhões de recursos federais enviados para o Governo do Estado e os mais de 200 mil testes para o combate ao coronavírus. Nós queremos saber e esclarecer à população o que está sendo feito com esse recurso. O Governo do Estado do Maranhão tem feito uma gestão não transparente e o que vai de contra à Constituição Federal. E é por isso que estamos aqui, para exigir que a Constituição Federal seja respeitada na sua lei, na sua literalidade da lei.